Música Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui de PES 2017, nosso rumo estrelato aqui no Barcelona, mano Vamos lá pro jogo de hoje, mas pera aí que tá o que aqui? Tá na seleção, mano, ah tá A gente tem que jogar pela seleção primeiro Mas eu não vou jogar, mano, é amistoso Eu já joguei contra a Bélgica, então não faz sentido eu jogar mais um amistoso É perca de tempo ficar rodando amistoso aqui no rumo estrelato, vocês sabem disso Só corre risco de machucar o jogador E ainda, ó, eu vou jogar aqui Depois de um dia só de descanso já vai ter o jogo contra o Real Madrid Então eu prefiro já ir direto pro jogo contra o Real Madrid Vou pular esse jogo com a seleção, já fiz um Então se você quer ver eu jogando na seleção Vai assistir o episódio passado aí Que eu já postei eu jogando pela seleção, beleza? Então vamos lá, vamos pular essa partida, rapaziada Bora pro jogo, tem o UEFA Champions League contra o Real Madrid Oitavas ou quartas? Eu já não lembro, mano Eu sempre esqueço, eu me confundo entre as quartas, entre as oitavas, entre as semi Bagulho é doido aqui Vamos dar uma olhada rapidão Mas antes disso eu peço pra você deixar seu like Vamos tentar bater a meta de 2 mil likes A gente bateu ontem, mano Então, continua batendo aí 2 mil likes Vamos lá Os episódios vão sair ao meio-dia e às 8 horas da noite Hoje ainda, nesse sábado, não deu pra postar ao meio-dia Porque eu acabei tendo um contratempo aqui, beleza? Mas os horários são meio-dia e 8 horas da noite Saíram 2 vídeos de Rumo Estrelato por dia Aqui, ó Quartas de final contra o Real Madrid São dois jogos Primeiro no Santiago Bernabéu E depois lá no Camp Nou Então vamos, mano Vamos pro jogo Creio que eu vou ficar no banco de reserva Com certeza, né? E ficar pronto pra entrar a qualquer momento aí Então vambora 5... Ah, é Eu tenho que trocar minha chuteira, né, mano? Eu tinha prometido pra vocês que ia trocar a chuteira Então vamos lá, mano Vamos trocar a chuteira aqui E é o seguinte, rapaziada É... Enquanto eu troco a chuteira Deixa eu falar pra vocês, mano A gente tá abrindo agora a loja no Mercado Livre Pra vender jogos Você que quer comprar jogo E vamos começar com a promoção top aqui Do PES 2017 Pode confiar Nandão tá garantindo pra vocês A loja é do Nandão Então pode comprar É o seguinte PES 2017 Pra Playstation 3 Por R$25 Você que tem Playstation 3 E ainda não jogou o PES 2017 R$25 Você vai pagar no PES 2017 Aí pro seu Playstation 3 Beleza? Primeiro link na descrição Você compra pra Playstation 3 O PES 2017 Por R$25 PES 2018 Pra Playstation 3 Por R$65 Isso mesmo Você que tem o Play 3 R$65 Eu tô vendendo pelo Mercado Livre Enquanto o site ainda não fica pronto Então é o primeiro E o segundo link Da descrição Você vai tá comprando Primeiro link É pro PES 2017 Por R$25 No segundo link É o PES 2018 Por R$65 É o primeiro e o segundo link Aí, beleza? Então fica esperto Pra Playstation 3 E mídia digital Também tem pra Playstation 4 Pra Xbox One Pra Playstation 4 E Xbox One O PES 2017 Tá R$110 Xbox One Também R$110 E o PES 2018 Tá R$160 Pro Playstation 4 Tudo mídia digital Envio na hora Assim que você comprar o Nandão Eu mesmo vou te atender lá E já vou te mandar o jogo na hora Então fica esperto Primeiro link na descrição A R$25 Pro Playstation 3 Segundo link R$65 O PES 2018 Pra Playstation 3 Beleza? Então fica esperto Nas promoções aí, moleque Vamos lá mexer então E não se esquece Primeiro link na descrição Você pagando Eu te envio na hora Se você comprar agora Eu já te envio agora Beleza? Então vamos, moleque E vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá Deixa eu escolher uma chuteirinha da hora Pra enfrentar o Real Madrid Né, mano? O Lecardo tá pedindo pra me jogar com Adidas Então eu vou jogar com Adidas hoje Esse aqui combina muito Com o uniforme do Barça, né? Então vamos jogar com essa aqui Um pouquinho É a chuteira do Messi ali Vamos utilizar um pouquinho Eu não gosto muito de Adidas não Mas fazer o que, né, mano? Vambora E daqui a pouco, rapaziada Eu mudo o cabelo também Por enquanto eu vou manter esse cabelo aí Daqui a pouco eu mudo um pouquinho, tá? Bora Ah é, moleque Tá pedindo pra me pedir o número 7 Mas eu não sei se eu peço o número 7 Ou o 99 Que é o número que sempre nos acompanhou aí Todos os times que não tinha Nem a 9 disponível Nem a 10 Eu sempre pedia 99 Então comenta aí o que vocês acham Eu devo usar a 7 ou a 99? Comenta aí embaixo, beleza? E assim que eu estiver entrando no campo Eu volto com vocês Eu volto só no segundo tempo então, né? Vambora Beleza, rapaziada Acabou aqui o primeiro tempo 0x0 Mano, obrigado a todo mundo Que tá entrando no canal agora Através do Rumo Estrelato Que deu uma bombada Depois dele pro Barcelona Então, muito obrigado a todo mundo Que tá se inscrevendo agora E quem já tá aí há um tempão Valeu, mano, é nóis Tô lendo todos os comentários Aí a molecada pedindo pra mim Jogar como centroavante, né? Jogar no lugar do Soares E não no lugar do Messi Mano, eu vou pedir a minha posição ali Então eu vou tentar Virar só centroavante Pra não deixar o Messi no banco E tentar deixar sempre o Soares no banco Que é o cara que tá sempre, né? Jogando menos que o Messi, logicamente Beleza? Então tá, aí Nandão entrou ali Com a chuteirinha nova da Adidas Não curti muito Porque eu não gosto de Adidas, mano Não sou muito fã da Adidas aqui, não Mas fazer o que, né? É o que tem aqui A molecada pediu pra me jogar um pouco a Adidas Vamos jogar um pouco a Adidas Pouco indicado Ó o Soares Vamos lá Eu entrei no lugar de quem? Que eu tô na esquerda Peraí, depois a gente vê Vambora aqui Vai Nias Tá, vai Nias Tá, vai Nias Tá botou pra correr o Carvajal Tá bem colocado Deixa eu ver aqui no plano de jogo No lugar de quem que eu entrei Eu entrei no lugar do Messi Mas não havia aí mesmo Ué, o Neymar não tá jogando não? Ué, tá com um time meio misto Aqui o Barcelona hoje, mano Olha lá O Alex Vidal tá jogando Ih, cadê o Neymar? Será que foi negociado, véi? Ih, rapaziada Tô achando que o Neymar foi embora, hein? O Neymar foi embora do Real Madrid Não tá aqui, véi? Ou tá machucado Sei lá, depois a gente dá uma olhada aí Se ele não aparecer nos próximos jogos Aí a gente vê Ó Nossa, tentei tocar pra dentro da área Pressiona o Carvajal Tem como não, parça 0x0 até então, hein? Aqui o 0x0 tá bom Porque é na casa do Real Madrid E aí no Camp Nou A gente decide a parada Deixa o Marcelo Pode deixar o Marcelo O Marcelo é o trem, véi Chegou, cruzou Ah Tava demorando, né? Nossa, véi Falei, não deixa o Marcelo jogar não, fio Não deixa não, olha lá O iscão da massa Foi lá e fez 1x0 pro Real E agora moeu, né? Ficou ruim Deu ruim pra nós E agora? Agora Nandão vai ter que decidir a parada Jogadaça do Marcelo, ó Tocou pro Mito Benzemito E aí o Isco bateu de ir Meio estranho, hein, Isco? Foi meio que sem querer Essa canelada na bola aí, hein, Isco? Eu tô vendo, hein? Beleza, rapaziada Vamos lá, então Ver o que a gente consegue fazer aqui agora, véi Bora pra cima dos caras Conseguindo tocar de testinha aqui pro Iniesta Olha a bola colocada Ó o Sérgio Ramos dando bicicleta aqui no ar, moleque Não, bicicleta no chão Não dá, né, Nandão? Burro, véi Beleza, vamos lá Tocando bola Colou a tabela Ó, Iniesta Tá muito mal, Iniesta Tocou mal agora, hein, parça Só que a bola veio aqui de novo Não, mano, não tem como jogar com o Sérgio Ramos aí Sérgio Ramos é bom demais, rapaz Não tem como dominar a bola com o Sérgio Ramos ali Enchendo o saco Vamos ver O Titi acho que vai lançar essa bola Porque eu fiquei pedindo Ele lançou Sérgio Ramos berranteiro tá ali Tocar de primo Isso Levantamento Ó, o Suárez tá sozinho no meio de dois Os caras querem levantar pro Suárez, mano Calma, o Barcelona tá meio desesperado aí Ó o Iniesta, ó Ó, ah, véi Meu Deus, não desespera não, barça Não desespera não Que a gente tem tudo pra ganhar esse trem, véi Contra-ataque, será? Vamos lá, Suarinho Vamos lá, Suarinho Ih, Suarinho Suarinho também, Suarinho Falar pra você, hein Ah, não é o Suárez não Paco Alcácer Acabou de entrar Boa tomada de bola Meu Deus, mano O Iniesta Não é o Iniesta não Masquerando Acertou um passe Boa, Iniesta Boa, Iniesta Pera, pera Vamos cortar Cortei Trouxe Perna direita Pro gol Do Barcelona Tá lá dentro Eu entrei pra resolver, filho Eu entra pra resolver a parada Eu não entro pra deixar igual, não Tá lá Um a um Empatando o jogo Gol dentro do Santiago Bernabéu, moleque Dentro do Santiago Bernabéu Tá lá Nós manda aqui Nós manda aqui também Ah, tomar no Zói, rapaz Vou entrar e vou ficar sem fazer nada Nós entra pra resolver Tá lá Um a um aqui agora Um gol na casa do Real Um gol na casa do Real Que vale muito a pena O Iniesta fez toda a jogada Eu pensei até em tocar pra ele Eu falei, não Deixa que eu resolvo Deixa que o pai resolve E ó Que chute bonito Um a um aqui agora Empatando a parada Ah, aqui é Barça Rapaz Para, tio Que nós é monstro Ó Dominei o Iniesta Poderia até tocar pro Iniesta Mas o Modric já tava em cima dele, mano Então A jogada foi totalmente Nossa ali Ó Enchiu o pé de fora da área Golaço Um a um agora, parça Lançamentão nas costas do Sérgio Ramos saiu ali O goleirão tava esperto ali É o Navas É o Navas Navas tava esperto ali Porque lançamentão nas costas da marcação Mano O Real Madrid deu uma balançada, hein Deu uma balançada aqui É a hora da gente fazer gol, hein Ah, velho Juiz Presta atenção, presta atenção Olha o lançamento do Sérgio Do Sérgio, ó Do Semedo ali Foi na mão do Navas Mano Não dá pra jogar em cima do Sérgio Ramos Tem que ser inteligente Tem que ir pro outro lado Onde tem o Onde tem Eu não sei se é o Varane Jogando lá É mais fácil passar pelo Varane Do que pelo Sérgio Ramos Sérgio Ramos tá muito difícil de passar ali Boa bola A bola veio bonita aqui Nossa, enrolei pra falar a bola Beleza, Nando Ó Ó a bobeira do Ó o Pepe entrou agora Será? Não tinha visto o Pepe antes Acho que ele entrou agora, hein Aí eu fiz falta no Pepe Mano Olha a ousadia do Nando Fazer falta no Pepe O cara tem que ser muito macho Pra fazer falta no Pepe, hein Que o Pepe é quebrador de pescoço Quebrador de osso Ixi, mano Ó o Real Madrid Defende, fio Nossa, véi Quase que o Real Fica na frente do placar ali Acho que o Terestegui salvou o nosso time agora Vamos dar uma olhada Olha lá Vamos ver Nossa, que toque Ah, para Ó o toque do Do Benzemito, mano De letra De calcanha ali E aí O Terestegui fez milagre ali Pra salvar o time O juiz deu 5 de acrés também Até o Real Madrid virar mesmo, né, juiz? Amor de Deus, véi Vamos ver Vamos segurar lá A bola vai sair aqui Consegui tocar antes que o Casemiro Bola voltou Vamos ajudar na marcação agora Boa Desarmei Vai, vai nisso Vambora Vambora nisso E o juiz termina a partida Bonito Foi como uma vitória isso aqui pra gente Porque tava perdendo E eu entrei e fiz o meu É isso aí 1x1 Vambora pro próximo jogo então Acho que agora é campeonato espanhol Mas depois já tem o jogo da volta Decidiu Um dos dois vai ficar fora O Real ou o Barça Vai cair fora da Champions E eu espero que seja o Real Madrid, né, mano Vamos fazer de tudo aqui Pra que seja o Real 0x0 no Camp Nou É totalmente nosso placar Então vamos jogar pelo empate Mas claro que eu vou tentar fazer golzinho, né Então é isso aí Vamos avançar Vamos ver o próximo adversário O próximo adversário É o Dinastic de Tagarrona Não sei quem é Não faço nem ideia Deve ser um time que acabou de subir, né E o campeonato espanhol Devia estar na Série B Então vamos jogar ali É dentro de casa Já um aquecimento Pro jogo da volta Contra o Real Madrid Então vambora Ah, é, tinha mexido no uniforme aqui Que se não não vira, né Esse cara vai jogar de vermelho Joga de preta então, parça Joga de preta então Bora, bora pro jogo, mano Assim que eu entrar eu volto com vocês Beleza, rapaziada Acabei de entrar no lugar do Messi Mais uma vez O Suárez fez gol Por isso que eu não entrei no lugar do Suárez, mano O Suárez acabou fazendo gol hoje Então 1x0 pro Barça Então vamos lá, né 62 minutos aqui de partida Vamos ver o que a gente consegue fazer O lançamento ali Vamos pressionar Vamos, Suárez Pressionei, Suárez Tem que apertar o quadrado aqui Aí o jogador do meu time Me ajuda na pressão, né Todo mundo marca Vixi, estão dando bola de graça aqui, hein Olha o Neymar ali Achei que ele tinha ido embora, rapaziada Não foi não Tá ali o O parça ali, o truta Então vambora pro jogo Boa, moleque Desarmei o parça aqui Vamos lá Toca no Suárez O Suárez, pelo amor de Deus O Suárez Boa, o Neymar desarmou Bola sobrou pra mim Tapei pro Mascherano Bora do Mascherano Vai passar ali do lado Vambora, mano Vambora Não sei quem é esse maluco aí, não Acho que é o Alex Vidal, né Lançamento pra área A bola vai sobrar pra mim Olha o maluco tocando pra trás Olha aqui Que pressão da bexiga Ninguém faz nada, rapaz Vamos o time Cadê o Neymar ali Olha lá o Jordi Alba Ai Jordi Alba Derruba Dá pancada, cacetada Não dá nada não, parça Boa, bola do menino Ney aqui, hein Pra gente correr na lateral do campo Passei pelo primeiro Segundo V E desarmou Mas pera que tá na pressão aqui ainda Olha, velho Os maluco é brabo, hein Bola sobrou com o Neymar aqui Toquei de primeira pro Suárez Olha o Suárez Tentou o toque Aí o cara recua pro goleiro ali Tá difícil O timezinho dos caras aqui Tá com a zaga Uma zaga bem postada Pera aí Não consegui A bola tá com o Neymar ali Toca aí, Ney Bonito Vamos tocar aqui no meio, ó Aqui no meio, ó O Suárez Fazer o pivor, ó Ó, fez o pivor certinho Na hora de bater Sobrou pra lá, pra cá O goleiro infeliz Tava bem colocado Porque ali você viu Que a parada era maneira, hein Tabelinha com o Suárez E o Neymar Ele tava show, show E, mano Eu quero jogar logo Como centroavante E deixar o Messi jogar Imagina jogar com o Messi É mais top, né Vai acabar o jogo aqui A gente não conseguiu fazer muita coisa Não teve muita oportunidade Porque o time dos caras Tá só atacando Que timezinho embaçado, hein Timezinho pequeno Mas embaçado Diga-se de passagem Vamos, Neymar Vamos, Neymar Bota pra correr Boa bola, botou Agora vai Agora vai Engatei a quinta aqui Tô indo embora agora Agora ninguém pega nóis, não Pera, vamos cortar Esperei dar o break Tentei o toque ali Que cagada que eu vi Mas beleza Funcionou aqui 1x0 pra nós Conseguimos a vitória E agora vamos lá pro jogo Contra o Real Madrid O jogo de volta Esse sim valendo classificação Eu gosto de jogo grande, né Gosto de jogar contra um time grande Você viu que eu fiz gol Contra o City Na Champions Fiz gol contra o Real É, mano Gosto de jogar contra um time grande Então vamos embora Pro próxima partida Contra o Real E eu já vou direto, hein Vou dar o corte direto Assim Espero que eu que Ah, o Real Madrid Tá liderando o campeonato Por um ponto ainda, mano Não tem que jogar Jogo direto Ele tá acabando, né Provavelmente tá acabando o campeonato Deixa eu ver quantas rodadas faltam aqui 33ª Falta 4ª, 5ª Nossa, falta só 3 rodadas, mano Falta só 3 rodadas Pro fim do campeonato espanhol A gente tá um ponto atrás do Real Madrid Vai ser difícil Mas beleza Vamos lá então Jogar em casa Contra o Real Decisão Lembrando que 0x0 O jogo é nosso Bom, mano Vai acabando o primeiro tempo E o Real Madrid já tá ganhando por 2x0 Por 2x0 Aqui dentro do Camp Nou Isso é uma vergonha E agora é esperar eu entrar Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa Mas agora o jogo fica 3x1 pro Real Madrid Com 2 gols dentro do Camp Nou Então a gente tem que fazer 3 gols, velho Vamos ter que fazer 3 gols aqui Eu acho que mais até se duvidar Ah, mano Vai ficar impossível agora, rapaziada Vamos ser eliminado pelo Real Madrid Dentro do Camp Nou Que que é isso? Mas beleza Fazer o quê? Vamos lá Faz parte, né Bora Bora aqui pro jogo Ó, o Messi já entrei no lugar do Soares Vamos, Messi Vamos, Messi Vou botar o Messi pra correr Isso Ele viu Primeiro passe pra mim Vamos ver É escanteio, hein É escanteio, hein O Madrid tava em cima na hora Ele não teve como finalizar seu Madrid Então vamos Mano Não é Ah, o juiz não deu escanteio, velho Caramba E o O jogo Ah, velho Tá impossível, rapaziada Tem que fazer 3 gols no Real Madrid Vambora Vambora buscar esse jogo aí Fazer pelo menos um, né Pra acabar Sair com a cabeça erguida aqui Pelo menos tentar empatar essa parada Vamos lá Vem bola aqui Toquei ali pra trás Que a marcação vinha Masquerando Lançamento do Masquer O time tá muito nervoso O time tá 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 jogando mal pra caramba Essa é a verdade Mas fazer o quê, né Faz parte Vamos lá Vamos Vai, Neymar Pressiona aí, Neymar Meu Deus Esse é o time não tá funcionando Não precisa ganhar do Real Vamos, gente Pelo amor de Deus Botar o Neymar pra correr Vai, Neymar Cavei bonito ali, ó Cavei bonito Olha que passe da hora Olha que passe da hora Ah, o Neymar não chega Tá amarrado, Neymar A bola vai sobrar pro Nandão aqui Pera Não, tio O que você fez, mano Toquei pro parça Certinho Não, o time tá dando pipocada Tá dando aquela claríssima pipocada Eu entrei agora Pode tocar em mim Em qualquer lado que eu vou Vamos Tocou bonito ali Olha o Messi passando Olha o Messi passando Pressiona aqui no Marcelo O Marcelo não perde bola, não É difícil demais Boa bola Boa bola Vamos correr, moleque Vamos correr Vamos pra cima dos parça Aqui, toquei no meio pro Messi Vou passar o Messi A desarma O Messi também não tá tão brilhante assim, não Olha o lançamento do Messi de cabeça O boleiro foi buscar, velho No cantinho, mano Conseguiu o desvio aqui A bola ia entrar pro gol O boleiro foi lá e tocou nela Pera, pera Vamos varando Pressiona aqui no meio Vamos, time Tem que ir todo mundo na pressão Não adianta Tomar mais com a bola Já era, não tem problema não Não tem problema em tomar mais gol Problema é não fazer nenhum Vixe, vai tomar mais mesmo Olha só Sorte que o maluco errou Boa, Gabialdini lá na ponta tá passando Eu vi Toquei de direita Tiraram o Messi Colocaram o Gabialdini Vem bola aqui Vamos ver Vou tocar pra trás Alguém chegando Bateu Vamos Vamos que dá Vamos que dá Não vamos nem comemorar Não vamos nem comemorar O Neymar aqui assistência Consegui tocar Isso aí mesmo Vamos pra cima, né Vamos pra cima Que quem sabe, né, mano Quem sabe dá Ainda não é impossível Ó Toque bonito ali Não sei Que jogadaça que fez ali Acho que foi o Alex Vidal Que foi aquela jogada Eu toquei pra trás, ó Neymar de carrinho Agora fez o primeiro 2x1 Vamos embora Vamos, vamos, vamos Quem sabe, mano Vamos ver quantos minutos faltam Ainda dá ainda Falta 17 minutos ali Mano Dá pra arriscar, hein Quem sabe Se a gente embalar aqui agora É que os caras Vai me tirar o Messi Mas também é sacanagem Tirar o Messi, né O Neymar aqui Vamos Só que esse Gabialdini Que tá entrando Entra bem também Então quem sabe Ó, o Jordi Alba tomou a bola Tem que ser ligeiro O time não ficar ciscando Com a bola pra lá pra cá Dá pra ir Ó, o Neymar ali Pressiona pra lá Isso Vem, Neymar Aqui na frente agora, ó Tocou bonito Vamos pra frente Yes, tá masquerando Todo mundo funcionando aí Isso, meio de campo funcionando Vamos, Piquet Ó, Piquet Jogando de atacante Vamos, Piquet Ó, o passe do Piquet A bola sobrou Bateu Vamos que dá, moleque Vamos que dá Gabiadini, hein Gabiadini ali Acabou de entrar No lugar do Messi É isso aí Vamos que dá Eu tô começando a acreditar, hein Mano, nada é impossível Vamos que dá essa parada O Piquet jogando de atacante, ó Piquet jogando de meia De armação E mais um gol de carrinho ali Do Gabiadini O Neymar tinha feito de carrinho Agora o Gabiadini fez de carrinho Então vamos 3x3 agora no placar A gente precisa fazer mais um Que o Real Madrid fez mais gol Na nossa casa Vamos, Gabiadini Vamos, Gabiadini Olha aí, velho Por pouco Vamos que eles estão pressionados Vamos, Neymar Caramba Vamos que dá tempo Faltou 8 minutos pra acabar o jogo É a pressão agora É a pressão agora pra dar certo Lançamento O Neymar na frente O Varane dominou Olha o Piquet Vamos, gente Tá quase, mano Falta 5 minutos pra acabar o bagulho Tem que ser ligeiro Tem que ser ligeiro Boa bola Vera Vamos tocar aqui do ladinho Vamos, Piquet Levantamento Vamos ver a bola Veio pra trás Olha o... Não, passou por mim Olha o gol contra Jesus, que confusão Vai dar, vai que dá Vai que dá A bola sobrou pra uma perna direita Chutei fraco Chutei fraco Tinha a bola dentro da área Pra me chutar Eu chutei desse jeito aí Caramba, mano Pera, vamos Vamos Lançamento Lançamento O Piquet tocou Pro Andal Vamos ver Trouxe Perna esquerda Tá passando Masquerando Eu tentei o passe Masquerando A bola sobrou com o Neymar Neymar tocou pra mim Não, Neymar Que confusão que a gente fez ali com a bola Não vai dar, rapaziada Termina a partida E a gente não consegue, mano A gente tentou Tentamos até o final Empatamos os dois jogos Mas infelizmente O critério de gol Fora de casa Decidiu a classificação Não perdemos em nenhuma partida Mas Aí os gols fora Aí, né, mano Caramba Perdemos a chance Perdemos a chance Mas é isso Conseguimos reagir ali Bacana Só faltou Acho que mais cinco minutos A gente virava o jogo Mas Vamos avançar agora Eliminação Agora é focar no espanhol, né Faltam três rodadas Pra acabar o espanhol Vamos ter quatro rodadas Vamos ver Quatro, cinco Trigésima terceira É cinco rodadas Pra acabar o espanhol Então a gente vai ter Quer ver, ó Trigésima quarta Trigésima quarta Trigésima quarta Trigésima quinta Trigésima quinta Trigésima quinta É, cinco rodadas Eu tive que contar nos dedos Aí é burro, hein Mas eu tive que contar nos dedos aqui Então Faltam cinco rodadas Pra acabar o espanhol E a gente vai ter que focar Pra ganhar o campeonato espanhol Não tem nenhum jogo Contra o Real Madrid, né, mano Não tem Vamos ter que ganhar todas E torcer pro Real Madrid tropeçar Pra gente poder passar Mas é isso Valeu Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Infelizmente a gente foi eliminado A história é triste pra contar Mas é isso aí, mano Amanhã tem mais um Lembrando que são dois episódios por dia Um ao meio-dia Outro às oito horas da noite Lembrando também Acessa aí Se você ainda não tem o PES 2017 Que eu vou jogar um romance relato Primeiro link na descrição R$25,00 Pra Playstation 3 Compra Eu envio na hora Valeu É nóis, rapaziada Tamo junto Eu fui